Olha, o prazo para a conclusão dos trabalhos do Censo 2022 foi novamente adiado. Agora a previsão é que as pesquisas terminem só no dia 31 de janeiro do ano que vem. Em Londrina, o levantamento já atingiu 80% da população. A média nacional de pesquisas já realizadas pelo Censo 2022 é de 75%. Os municípios mais atrasados estão nos estados de São Paulo e Mato Grosso. No Paraná, Londrina mantém a média do estado e já atingiu 80% da população. Ainda faltam iniciar 10 de um total de 915 setores. A maior parte na zona rural e áreas da periferia do município. Aquele que o recenseador foi ao domicílio conseguiu fazer a entrevista com os moradores, no caso. A gente ainda tem um remanescente daqueles domicílios que o recenseador verificou, que tem gente morando, mas não conseguiu fazer abordagem aos moradores, porque ou estava em trabalho ou em um horário que não conseguiu encontrar esses moradores. Então a gente tem esse remanescente também. Mas a gente está trabalhando freneticamente mesmo para poder estar fazendo toda essa cobertura. Pela terceira vez consecutiva, o levantamento dos dados demográficos, econômicos e sociais do país foi adiado. O Censo 2022, que começou em agosto, com dois anos de atraso em decorrência da pandemia, tinha a previsão inicial para ser concluído em outubro. Passou para novembro e depois dezembro. Agora, a nova previsão divulgada pelo IBGE é 31 de janeiro de 2023. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje não faltam recenseadores, mas o problema é reflexo da dificuldade de contratação enfrentada no início dos trabalhos. E agora que a gente conseguiu, vamos dizer assim, um ritmo mais adiantado, no caso, né? Então, assim, a gente acredita que com esse novo adiamento, né? Então a gente tem, assim, uma cobertura já muito boa aqui no município de Londrina e a gente acredita que até meados, inclusive, de janeiro, a gente consiga já concluir o trabalho e ficando só a questão das supervisões, da cobertura de algumas áreas que ainda não tenham sido trabalhadas. Mesmo com o adiamento, o IBGE deve entregar ainda nesse mês de dezembro uma parcial ao Tribunal de Contas da União com os dados da população já coletados para dar uma ideia de qual é a situação real do país após o último levantamento que foi realizado em 2010. O censo não traz apenas o tamanho da população. A pesquisa reflete a realidade de cada município com dados sobre o desenvolvimento da educação escolar, onde há a necessidade de ampliar o atendimento de saúde e quais as localidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. São essas informações atualizadas que dão condições para que o governo possa desenvolver políticas públicas como a construção de escolas e universidades, unidades básicas de saúde e hospitais, pavimentação de ruas e a distribuição de água potável e esgoto em localidades onde realmente é necessário. Com as informações do censo, eu tenho como fazer, por exemplo, a associação entre número de anos de estudo com cargos de trabalho, melhores salários, no caso. Então, eu consigo distribuir a população dentro do território, então, as áreas que têm maior número de idosos, maior número de crianças, por exemplo, para fazer um planejamento de instalação de unidades de saúde, de creches. Então, é através dessas informações que a gente consegue fazer um panorama mesmo das condições de vida da população brasileira.